Olá amigos e amigas aqui do canal da Clássica e Carros, uma ótima tarde a todos. Vou apresentar para vocês agora um Peugeot 307 na versão Presence Pack. O motor é um 2.0 flex automático com câmbio sequencial. O propulsor dele tem 151 cavalos movido no etanol, 151 cavalos de potência. Um motor muito forte, um motor com excelente desempenho, tanto na cidade como na estrada. E ainda temos a comodidade do câmbio automático. Lembrando que esse veículo é o Presence Pack, no pacote mais completo, o pacote mais premium, pois é um veículo que traz de fábrica o teto solar, as rodas Aro 16, de exclusividade da Presence Pack e da versão Fellini também. Um veículo muito novo, muito novo mesmo. Vou chamar a atenção de vocês para conferir os detalhes deste carro. Voltando no pacote, o Presence Pack ainda conta com bancos em couro, regulagem de altura do banco do motorista, o trio é elétrico. O carro também conta com ótimos itens de segurança, como airbag duplo, freios ABS, e aqui também temos o travamento central. Para quem anda com criança, é excelente isso daqui. Você trava, destrava a porta, fica o comando aqui no painel. É um excelente item de segurança. Aqui, na ponta da haste do limpador, você comanda o computador de bordo no checklist central aqui. O veículo tem computador de bordo. Carro muito conservado, ano 2009. Como eu disse, proprietário. Muito zelo com esse carro, muito zelo com esse carro. Um veículo excelente. Um carro de grife. Na época, era um carro dos mais completos que tinha. Era um veículo que tinha seus concorrentes, mas ele é um veículo que foi um dos mais vendidos. O veículo é ano 2009, completíssimo, com ar-condicionado, CD Player MP3 da Peugeot, original no painel. Aqui é o câmbio automático, sequencial, com quatro velocidades. Você pode utilizá-lo no modo automático, ou você mesmo faz as trocas desse câmbio. Aqui está no automático, você muda a alavanca para cá. E faz as trocas mecanicamente. Para quem gosta de esportividade, se torna um câmbio bem divertido. Outro detalhe legal desse carro. Ano 2009, apenas 91 mil quilômetros. Um carro muito bem cuidado. Um carro com baixa quilometragem pelo ano. É um veículo hoje com excelente custo-benefício, pois se trata de um veículo abaixo dos 25 mil reais. Com menos de 25 mil reais, você consegue adquirir um sedã premium. Na época, um dos mais completos que tinha. O veículo é bem novo, o veículo é bem conservado. Teto solar, o artigo de luxo e de estética. Teto solar, muito bacana mesmo. Deixa o carro muito mais bonito. Lembrando que esse carro é o pacote PEC, o sedã PEC com todos os opcionais. Rodas Aero 16, pneus recém-trocados, todos pneus Goodyear, originais. Veículo muito, muito conservado. Para você que gostou desse sedã, quer fazer negócio com esse carro? Pois bem, entre em contato com a Classificarros neste canal. Este canal. Vocêdecarro.com Aqui você vai obter as informações do proprietário do Peugeot 307 e você vai negociar esse veículo diretamente com ele pelo nosso sistema que se chama Direct. O Direct coloca você em contato com o proprietário do Peugeot e você vai fazer uma negociação de particular para particular. Isso mesmo, entre em nosso canal, adquira o seu contato e ligue para o proprietário. Faça suas perguntas. Tire todas as suas dúvidas em relação ao Peugeot 307 que é muito novo, bem conservado. Aqui está o estepe, macaco, chave de roda ali debaixo do estepe, porta-trecos aqui dentro do porta-malas. É um veículo que é bem completo, está muito novo, tem todos os itens de fábrica. Porta-malas de 520 litros. Você está bem servido de porta-malas para as suas viagens com a sua família, com os seus amigos, viagens a trabalho. Como eu disse, é um veículo hoje de excelente custo-benefício. Tem baixo custo e você pode adquiri-lo sem mais problemas. Peugeot 307 Sedan, 3M Spec, com motor 2.0 Flex e câmbio automático. Gostou desse veículo? Entre em contato com a Clássico Carros. Nosso telefone é o 19-324-3666-65. E estamos localizados aqui em Campinas, na rua Carolina Florence, número 410, bem pertinho da Avenida Barão de Itapura, super conhecida aqui em Campinas. Se você tem um veículo para dar na troca, traga esse carro para a Clássico Carros. Nós vamos avaliá-lo e comprar esse veículo e viabilizar a negociação entre você e o proprietário do Peugeot. Se precisar de financiamento, a Clássico Carros tem excelentes taxas de juros no mercado. Um Sedan de luxo, completo e com segurança aqui na Clássico Carros, com excelente preço, é aqui. Venha para a Clássico Carros, negociando veículos e fazendo muitos amigos.